Em Jatai, a granja vírgula do grupo Grandset começa a ser instalada. Com grande infraestrutura para a industrialização, o empreendimento promete consumir boa parte da produção de grãos do município, viabilizando o escoamento local da produção, especialmente na segunda safra, onde se cultiva mais milho. A alta produção de grãos em Jatai, mais uma vez, é responsável por atrair novos investidores para o município. Desta vez, trata-se de uma granja vírgula, pertencente ao grupo Grandset de Bastos, São Paulo. Quando instalada, a indústria deve gerar uma demanda de aproximadamente 25% de toda a produção local de milho, que na segunda safra, 2012-13, chegou a 190 mil sacas. Na realidade, é uma indústria muito importante porque ela vem agregar valor à produção nossa. Em vez desse produto sair em Natura, ele sai industrializado em forma de ovo. Então, é uma granja que vem trazendo benefícios inúmeros para a região. Além da oferta de emprego, de arrecadação, tem essa questão de agregar valor à produção agrícola. Os dados relacionados à produção impressionam. Em Jatai, o grupo vai industrializar o ovo cozido para o mercado de alimentos. Inicialmente, serão mais de 1 milhão e 200 mil galinhas, entre poedeiras e aves para cria e recria. Números que representam uma produção diária de 72 mil dúzias de ovos. Um faturamento anual de 38 milhões 880 mil reais. Aqui na área de 90 hectares, onde a granja vírgula será instalada, algumas estruturas já começaram a ser montadas. A expectativa é que dentro de 8 a 10 meses, todas as obras estejam concluídas. Houve um atraso em função da dificuldade em conseguir água. Então, estão sendo feitos os pavilhões, barracões, já tem casas prontas. É um projeto feito por etapas, porque é uma sequência de produção. 25% da área foi adquirida em parceria com a Prefeitura Municipal, que também foi responsável pela instalação da rede de energia elétrica no local. Com o início das atividades da indústria, a promessa é que 180 empregos diretos e 300 indiretos sejam criados, trazendo inúmeros benefícios socioeconômicos para o município e região. Então, o início das atividades da indústria,